Pois é, aqui não tem jeito de você não achar o estofado que você está procurando. A gente está na Show de Sofás, que é aquele show de sempre. E essa semana realmente está com uma promoção que é difícil, viu? Difícil você perder. Olha, um sofá como esse aqui de canto, se você comprar qualquer sofá de canto aqui na Show de Sofás, nessa promoção você vai ganhar ou uma mesinha de centro como essa. É ele que escolhe? Escolhe a mesa. Legal. Ou uma poltroninha para quarto, como por exemplo essa rosa que está aqui. Então já é uma super promoção. Outra coisa, lá embaixo eles têm mais de 100 peças em pronta entrega. E eles vão manter até sábado que vem o preço de a tabela de agosto. Isso quer dizer que por baixo você já está ganhando 30% nessa história. Você entendeu? Só para você ter ideia, esses três conjuntos aqui, esses três primeiros, eles já estão com 40% de desconto. Então eles estavam de R$ 48,900 por R$ 28,900. Gente, R$ 28,900 você leva um conjunto de estofado em três e dois lugares. Estrutura, você já conhece a Show de Sofás, é tudo muito legal. Os tecidos são de primeira, tem outras padronagens, tudo prontinho para você, tá? Então é para você não pensar em perder, porque a Show de Sofás, sabe? É aquele mar de sofás e faz sempre aquele show. É um show realmente. Então, olha, não tem como você não encontrar em manhãs de 150 peças o estofado que você quer. Amanhã, das 10h às 17h, aproveita o domingão, vem com calma e escolha o teu estofado. E essa promoção vai ficar até sábado que vem. Avenida Santa Catarina, 1165, na Vila Santa Catarina. E Avenida dos Imorés, 22, em Moema. O telefone é 564-7309. Não tem como você não encontrar o teu estofado aqui. Vai comigo! E Avenida dos Imorés, 22, em Moema.